A rocha, bebê, quer namorar comigo, quer? Abre um sorriso e diz que sim É Rafael Almeida Quer namorar comigo? Balança a cabeça e diz que sim Abre um sorriso e vem pra mim Me dê um sinal, me chama que eu vou Quer namorar comigo? Vou me dar com loucuras pra você Hoje eu criei coragem pra dizer Que o que eu sinto por você é amor Faz algum tempo que você vive em meus sonhos E eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar E a vida inteira pra mostrar que quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo? Quem tá apaixonado se esconde A rocha, bebê Faz algum tempo que você vive em meus sonhos E eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar E a vida inteira pra mostrar que quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Abre um sorriso e diz que sim É Rafael Almeida Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Balança a cabeça e diz que sim Abre um sorriso e vem pra mim Me dê um sinal Me chama que eu vou Quer namorar comigo? Vou me dar com loucuras pra você Hoje eu criei coragem pra dizer Que o que eu sinto por você É amor Faz algum tempo que você vive em meus sonhos Sonhos E eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar E a vida inteira pra mostrar que quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo? Quem tá apaixonado se esconde Arrocha, bebê Faz algum tempo que você vive em meus sonhos Sonhos E eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar E a vida inteira pra mostrar que quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Arrocha, bebê Arrocha, bebê Arrocha, bebê Arrocha, bebê Arrocha, bebê É Rafael Almeida Arrocha, bebê Arrocha, bebê Arrocha, bebê Arrocha, bebê Isso não é amor Deve ser doença Amor Amor Não faz a gente chorar Sofrer, bebê Tô aqui nesse boteco Tentando te esquecer De long neck, long neck Uma hora a gente esquece Se não esquecer Vou apelar Pras bebidas quentes desse bar Que long neck, long neck Uma hora a gente esquece Se não esquecer Vou apelar Pras bebidas quentes desse bar Vai ser rabo de garo conhaque ensinar É Rafael Almeida É Rafael Almeida Se não esquecer Vou apelar É pras bebidas quentes, filho Amor Não faz a gente chorar Sofrer, bebê Tô aqui nesse boteco Tô aqui nesse boteco Tentando te esquecer De long neck, long neck Uma hora a gente esquece Se não esquecer Vou apelar Pras bebidas quentes desse bar De long neck, long neck Uma hora a gente esquece Se não esquecer Vou apelar Pras bebidas quentes desse bar De long neck, long neck Uma hora a gente esquece Se não esquecer Vou apelar Pras bebidas quentes desse bar Vai ser rabo de garo conhaque ensinar Se não esquecer Se não esquecer Vou apelar Pras bebidas quentes desse bar Vai ser rabo de garo conhaque ensinar Eu juro que eu tentei me entregar pra você de todas as formas Infelizmente eu não consegui E acabei te machucando E hoje eu só te peço desculpas Eu tentei me entregar pra você sem pensar Mas tenho um coração machucado Que só amou demais sem ser amado Eu sei não é sua culpa, é culpa do meu passado Mas quando rola um eu te amo Começar a dar errado Com o pé atrás, inverte o papel Eu deixo de ser vítima Pra virar réu Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora só machuca Desculpa Não é minha culpa Desculpa Coração que apanhou demais E agora só machuca Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora só machuca Desculpa Desculpa Desculpa, vai Desculpa, vai Desculpa, vai Desculpa, vai Pra você, sem pensar Mas tenho um coração machucado Que só amou demais sem ser amado Eu sei não é sua culpa, é culpa do meu passado Mas quando rola um eu te amo, começar a dar errado Com o pé atrás, inverte o papel Eu deixo de ser vítima, pra virar réu Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora só machuca Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora só machuca Desculpa, não é minha culpa Coração que apanhou demais E agora só machuca Desculpa Desculpa Tô precisando de alguém pra dar uma sacudida na minha vida Tô querendo uma pessoa pra dar sentido nas músicas sofridas Não é que tá ruim, é que tá morno Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar sufoco Tá vivo, tá vivo é diferente de viver Eu quero crise de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna bamba e o coração de quatro Eu quero crise de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna bamba e o coração de quatro Amor como um cachato Quem tá apaixonado se esconde Atrás do copo, papai É Rafael Almeida Arrocha, bebê Não é que tá ruim, é que tá morno Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar sufoco Tá vivo, tá vivo é diferente de viver Eu quero crise de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna bamba e o coração de quatro Eu quero crise de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna bamba e o coração de quatro Eu quero crise de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna bamba e o coração de quatro Amor como um cachato Arrocha, bebê De que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Do que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faz uma aposta Um vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia E vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faz uma aposta Um vai sentir por dentro tão vazia Um vai ver que era feliz e não sabia E vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faz uma aposta Um vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Um vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Oh, 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 oh Nananana 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 A gente vive batendo de frente, eu não aprendo e você não aprende Mas quero que seja pra sempre Explosiva, inflamável, é pior que gasolina Esse clima de briga, sabe como terminar? Explosão de amor, cinquenta graus embaixo do edredom Explosão de amor, ficou-se amor, passou, incendiou Explosão de amor, cinquenta graus embaixo do edredom Explosão de amor, ficou-se amor, passou, incendiou Explosão de amor Explosiva, inflamável, é pior que gasolina Esse clima de briga, sabe como terminar? Explosão de amor, cinquenta graus embaixo do edredom Explosão de amor, ficou-se amor, passou, incendiou Explosão de amor, cinquenta graus embaixo do edredom Explosão de amor, explosão de amor, ficou-se amor, passou, incendiou Explosão de amor Explosão de amor Hoje eu acordei com uma decisão Um alerta pro meu coração O oi vai virar tchau, o sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Vem, vem! Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor, some Nem me chame pelo nome Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some Nem me chame pelo nome Hoje eu acordei com uma decisão Um alerta pro meu coração O oi vai virar tchau, o sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some Nem me chame pelo nome Arrocha, bebê É repertório novo É Rafael Almeida Vai, pra mim foi fácil, não sei como resolver Simplificar o jeito de te esquecer Até que foi fácil, eu tô legal assim Ah, mas, mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil até chato de evitar Sentir o fogo meu se misturar com o seu Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir E puxa outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado Uou, o meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Arrocha, bebê Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir E puxa outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado Uou, o meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Ah, 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 ah Uma...